Boa noite pessoal, vamos para mais um desafio de montagem de elenco aqui no FIFA 17, grandes confrontos, vamos fazer esse do Arsenal contra os Purses, está completo, foi gasto bastante para fazer esse elenco, 1400 no lateral esquerdo, 1800 no meio esquerdo, 4000 no atacante, 800 no meio direita, 4000 no lateral direita, 350 no volante, 550 no outro, não sei, aqui no lugar do meio, e 1900 no outro volante aqui, para chegar nos 2 do Arsenal, 2 do Tottenham, todos ouro, 74 de entrosamento, vamos lá, foi acho que quase 20 mil aqui, Vamos abrir o pacote, tomara que venha jogadores bons, Compensar o gasto, Não venho no Draxler, Bacana, Júlio César, Não tanto, Alberto Moreno, O Droszinski, O Bralmo, O Bralmo, O Bralmo, Mosqueira, O Clouse, Mas é outro, Bacana, vamos mandar dar um bom preço de transferência A base de 8 mil, então ainda valeu a troca Vamos ficando por aqui, até a próxima Fui